Beleza, cambada? Ó nóis aqui, travês! Bom, briga de cachorro grande que tá acontecendo na internet, né? Depois do lançamento do Ryzen, é sempre normal isso acontecer, vai ter essa guerra mercadológica. Então a Intel começou já a correr atrás desde que foi lançado os processadores Ryzen. Tá, como sempre a Intel faz o seguinte, ela tem uma ação paliativa pra depois lançar aquela Realme de Care. Isso é pra poder dar tempo pra ela. Mas isso já é história antiga, eu já até relatei isso em um artigo. É, acho que foi isso. Que, por exemplo, eu acompanho muitos processadores AMD desde o Atom 64X2. Até então eu só acompanhava da Intel. E hoje eu acompanho dos dois. Acompanho outros processadores também, como o J-Corel acompanho muito. Da Via, sim, fabricante de chipset. A gente só conhece a Via como fabricante de chipset, mas ela fabrica processadores também. X86. Eu ainda vou relatar isso em um vídeo, tá? Uma história sobre os processadores da Via. Tem os processadores Spark, PowerPC, Tech, Alpha. E tem processador pra caramba no mercado, tá gente? Isso vai de estudo também. Linux é rico pra gente poder desfrutar disso. Os BSDs também são muito ricos pra isso. Mas vamos lá. Na época do Atom 64X2. Só um momento. Que foi o primeiro processador de dois núcleos para desktop em 2004. A primeira iniciativa da Intel foi fabricar, se eu não me engano, foi o Dual Core. Pelo que eu consigo lembrar, que era na verdade o Pentium 4, só que dois processadores juntos. O que eu vi de resposta na época foi que, assim, quase ninguém gostou desse processador e voltou pro Pentium 4, Pentium M. Por aí vai. Aí eu lançou o Core Duo. Que, na verdade, eram dois núcleos. Era mais um núcleo físico e um virtual. Tanto que eu lembro que quando eu fui comprar o Core Duo, o cara chegou a falar pra mim. Olha, não compra. Não vale a pena. Espera sair o Core Duo Duo. Foi isso que eu ouvi na época. Então tá, teve essas. O Dual Core, que esquentava, inclusive, pra caramba. Inclusive, o Core Duo Duo é um regresso de arquitetura. Que o Core Duo Duo, na verdade, ou Core Duo Duo, seja a forma que você quiser. Ele é, na verdade, a arquitetura do Pentium 3. Que eu lembro que foi relatado na época. Então teve essas. O Dual Core, que esquentava pra caramba. E o Core Duo, que foi uma enganação de trouxa do caramba. Até lançar o Core Duo Duo. E depois o Core Duo Coet. E essas foram as iniciativas da Intel pra poder conseguir acompanhar o mercado do Atlas 64X2. Eu tive um Core Duo Duo. Eu gostei dele pra caramba. Na verdade, eu tive três Core Duo Duo. É, eu tive um que era da família E4000 e alguma coisa. Depois eu tive o E8400. Esse foi bom pra caramba. E teve aquele notebook da Dell que eu tenho um vídeo aqui relatando sobre ele. Beleza, agora com o lançamento do Ryzen, a primeira iniciativa da Intel foi abaixar os valores dos processadores dela. E3, E5 e E7. Depois a segunda iniciativa dela foi lançar essa linha Extreme e o Core I9. Inclusive, já vi resultados de que não foi lá uma grande coisa o Core I9, né? Teve gente que falou que parecia mais uma torradeira. Ao invés de um processador mesmo. A terceira iniciativa da Intel foi ficar atacando a AMD. Falando que o Epic, na verdade, era um monte de CPUs tudo coladas uma na outra. Tanto que ela fez um comparativo, um benchmark, fez um monte de coisa. Aí ela pegou um Xeon, que é um processador de servidor, de uns 7 mil reais. E comparou com o Ryzen, que é um processador de desktop de mil. Caramba, Intel, você apelou dessa vez, hein? Bom, a AMD não deixou pra trás, né? E numa apresentação mostraram de onde tiraram as tecnologias do Epic. Que, na verdade, é baseada na tecnologia de videogames. Que, inclusive, é o que ela vem trabalhando muito, né? Através da tecnologia de videogames, acabaram criando também o Epic. E ela ainda falou, né? Ela mostrou e falou sem citar nome. Falou assim, ó. Que não é como estão falando que é um monte de CPUs tudo coladas. Está aí uma coisa interessante até na AMD. Porque... Ética profissional, tá, galera? Você não fala mal do seu concorrente. Você mostra onde os seus produtos são bons. Isso é realmente uma época. Aqui é até uma dica de leitura, tá? Eu não ganho da editora Saraiva. Mas isso é um livrinho interessante que ele narra isso aqui. Tem uma página, um capítulo aqui que ele mostra sobre isso aí. Você... Tenta mostrar. Isso é uma questão ética mesmo. Você mostra o que tem de bom nos seus produtos. E não fica atacando o concorrente. Isso não é ético. Não é uma índole. Muito boa. E fora que, assim, agora a outra... Iniciativa da Intel já é lançar mais um monte de processadores aí, né? Acho que é a oitava geração deles. Tá, mas não foi por isso que eu vim hoje falar. Trazer esse vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo tá ficando grande. Então, eu vou deixar pro vídeo de quinta-feira falar o porquê eu tô aqui. Tá bom? Isso aí. Um abraço e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!